E fala galera, começando mais um DASHU Vídeo com esse Criptomoedase Galera, beleza? Eu sou o DASHU, tá começando mais um vídeo aqui pra vocês Antes de mais nada, já cutuca, já me troca, já chumbuca o dedo nesse like Compartilha, se inscreve, xô 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 xá 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 Vem comigo, vem com o DASHU galera e olha só Vou estar trazendo aqui pra vocês mais um projeto incrível, muito promissor e com grande potencial Eu estou falando do TBT Crypto Solutions, eu vou trazer todos os fundamentos e a review completa Eu estou aqui no site oficial, tbtcryptosolutions.io Onde eu vou deixar todos os links aí na descrição pra vocês Soluções inteligentes para o mundo cripto, mais que um token, um ecossistema autossustentável Galera, tudo que eles prometeram aí, não é só mais uma promessa ou uma ideia Tudo já tá pronto, já tem a plataforma pronta, inclusive a Exchange E uma coisa que vão lançar aqui é nova no mercado cripto, que é a Marketplace Cripto Não é um produto como o pessoal tenta vender produto em cripto E sim, é um classificado, uma espécie de OLX Para todo mundo que oferece serviço para criptomoedas Olha só que bacana, que inovador aí DASHU me dá um exemplo aí, eu dou agora Por exemplo, você quer lançar uma moeda, você quer um contrato, você quer uma imagem, você quer um site Certo? Aí você acessa o aplicativo ou o site e lá vai ter um monte de gente fazendo anúncios aí galera Então tudo isso e muito mais vai estar englobado aí pra você aí tá dando continuidade no que você deseja aí Tudo isso aqui nessa plataforma que é fantástico E a princípio os cadastros serão gratuitos O pessoal aí vão se cadastrar gratuitamente e podendo anunciar aí 3 anúncios por pessoa E posteriormente, a hora que atingir um determinado número de usuários Isso vai ter um custo mensal Então o aplicativo fica pronto provavelmente dia 17 de 11 Você vai ter acesso aí a duas coisas, que é o Marketplace e a DEX, que é a Exchange Então o projeto consiste em um ecossistema com 6 formas de renda pro token Todas já estão funcionando, é um projeto redondinho aí que é show de bola Olha só galera, já iniciou aí a pré-venda e já está liberado Olha o que eu estou trazendo aqui pra vocês Então entrem na pré-venda enquanto não lançou o aplicativo Enquanto não liberou a DEX e enquanto não fez o lançamento público Porque quem entrar agora realmente vai ter um ganho bom galera Eu estou trazendo uma oportunidade única, incrível, o momento certo Mas lembrando, não é uma recomendação de investimento E sim estou trazendo apenas a minha análise, as informações E aí vocês vão buscar mais informações de acordo com as suas conclusões É que vocês vão decidir Então ainda nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como comprar aí os tokens aqui da pré-venda Bem simples, bem fácil, não tem mistério, não tem segredo Antes de continuar eu quero deixar aqui um vídeo bem rápido pra gente entender melhor como é esse projeto incrível TBT Cripto Solutions Um projeto inovador no qual criamos um ecossistema autossustentável Com plataformas úteis e que já estão prontas Estamos te convidando para um projeto que já está em andamento Iremos oferecer DEX, Exchange descentralizada Será possível criar uma carteira, conectar a sua Comprar criptomoedas e fazer trocas de moedas Farm, você poderá deixar suas moedas para gerar em renda passiva Plataforma de pré-venda Oferecemos o serviço a terceiros Serviços Uma parte de cada valor arrecadado por nossos serviços é destinado à moeda NFT Marketplace Todos poderão criar, vender, comprar NFT a partir de nossa plataforma Se observar tudo gera receita para a sustentabilidade do projeto Possibilitando o crescimento e deixando o projeto ainda mais completo E você pode fazer parte deste projeto e ainda lucrar com ele Nossa pré-venda será dia 15 de novembro e o lançamento dia 19 TBT Crypto Solutions Nosso verdadeiro projeto é você Então olha só aqui você também tem acesso ao WordPay Que contém todas as informações Ainda nesse vídeo eu mostro para vocês O que é a TBT Crypto Solutions? Somos uma startup no mundo das criptomoedas Buscamos entregar soluções integradas e inteligentes Para facilitar e acelerar o desenvolvimento deste mercado Temos o objetivo de melhorar a funcionalidade do mercado de criptomoedas Desenvolvendo soluções inteligentes para facilitar a vida de investidores e desenvolvedores Criamos diversos meios de arrecadação para o token Desta forma ele cria um ecossistema que consegue se manter e impulsionar seu crescimento Apenas com a renda que é capaz de gerar Isso traz funcionalidade e um crescimento exponencial para o projeto Então a gente já percebe aí que é um projeto gigantesco que tem a sua usabilidade Olha aí, Dex, Exchange descentralizada Crypto Serviços, NFT Marketplace, Plataforma de pré-venda e Farm de Stakes Olha que incrível Serviços para desenvolvedores Oferecemos serviços facilitados para desenvolvedores Evitando que fiquem à procura de pessoas avulsas para criar conteúdo Anunciar, criar contratos, entre outras coisas Somos o meio mais fácil e seguro para idealizadores de projetos realizarem seus sonhos Contratos inteligentes, sites completos, material de divulgação, vídeos e imagens logo Desenvolvimento de plataformas, Dex, NFT Marketplace e etc Plataforma completa para pré-venda Então tudo isso em um só lugar Olha só aí que fantástico Benefícios para Holders Lançamento de Icos Realizaremos pré-venda dentro do nosso site Rentabilidade O token possui diversas formas de crescimento Marketing Publicidade, ações e parcerias de sucesso Facilidade O token oferece facilidades e pode ser usado para diversas formas Exchange Swap Compre, troque, envie e receba tokens usando nossa Dex E ecossistema autossustentável Todos os serviços e plataformas retornam lucros para moedas Olha só aqui o roadmap Desenvolvimento dos contratos, sites, material publicitário e desenvolvimento de plataformas Solicitar listagens, divulgação, data de liberação da farm Em dezembro, 100 usuários na Dex Liberação da farm, divulgação de plataformas, divulgar data de lançamento do NFT Marketplace 300 usuários de plataformas e lançar NFT Marketplace E em janeiro, portal transparência e 500 usuários em nossas plataformas Olha aqui os tokens no mix, bem interessante Tem um supply de 1 bilhão de moedas Vamos gerar renda para o crescimento com as plataformas Essa renda será revertida em recompensas para holders e liquidez Desta forma, mesmo sem novos investidores, teremos crescimento Donde? 2% de stakes, 3% LP e 2% de desenvolvimento Olha só aí que top galera Então olha só aqui, você também tem acesso aqui Para entrar em contato, enviar aqui a mensagem E eu vou deixar para vocês também aí na descrição Que é muito importante aí Vocês entrarem aqui Na comunidade aqui do Telegram Já conta com mais de 2.100 membros Entrem aqui, tirem suas dúvidas Fiquem por dentro das novidades, das atualizações Então é de extrema importância que vocês participem aqui No grupo do Telegram Lá vocês ficam aí a par de tudo que acontece E o que vai acontecer E aqui como comprar Eu vou mostrar a vocês aqui o Wattpaper Que eu convido Eu aconselho vocês aqui a darem uma olhada aqui No Wattpaper por completo Porque aqui consta todas as informações do projeto Tintim por Tintim Olha aí as soluções para novos tokens Ecossistema autossustentável Aqui tem também onde estamos Os serviços oferecidos Tem tudo aqui É muito interessante vocês darem uma olhada aqui No Wattpaper Então para a gente estar agora fazendo a compra na pré-venta Você vai clicar aqui Nesse laranjinha Compre TBTCS É só clicar A gente vai dar de cara aqui Tem aqui o Supply O HeartCap de 50 BNB Donde já foi aí 8.80 Total de 18% já aí Do HeartCap Então olha só aqui Para você estar comprando É bem simples Você vai apertar aqui em Buy Tokens Clicou Vai aparecer essa aba Aqui galera Você vai colocar a sua carteira Que você vai estar recebendo os tokens Então você vai colocar a carteira Que você vai receber o token Não é para colocar contrato aqui não Certo? Vai colocar o endereço da sua carteira Que você quer receber os tokens Então eu vou abrir aqui A minha meta mask E vou pegar aqui a minha carteira Vou copiar aqui a danada Copiei Joguei E aqui eu vou colocar a quantidade Lembrando que o mínimo É de 0.05 Esse é o mínimo E o máximo É de 3 BNBs Então você vai colocar a quantidade Que você quer Vai apertar aqui And Send E aí vai abrir automaticamente A sua meta mask É só você seguir aqueles passos básicos Que a gente já está Acostumado aqui no canal Você vai ver o gás O FII O gás Que você vai ter que pagar E aí é só seguir E aguardar a confirmação Certo galera? Então Olha só aí Que bacana Depois disso Simplesmente você vai Adicionar o token A sua meta mask É só clicar aqui no símbolo Ou copiar aqui Vamos apertar aqui Que ela já abre E já adiciona aqui Automaticamente Na sua meta mask Ou pega o contrato E adiciona aqui Como também de costume Mas você clicando aqui Ele já abre automático Que é só você adicionar Eu já adicionei aqui o token Certo? TBT-CS Então você aperta aqui Adicionar token Ele já vai estar aqui Eu já estava com ele adicionado E já Aí é só você entrar aqui Que ele já vai estar Ok? Eu vou deixar aqui Para vocês Antes de finalizar Esse vídeo aí Já mostrando a DEX Funcionando Perfeitamente Olha só que top Bom galera Como vocês sabem Nós teremos uma exchange Uma DEX própria Inclusive Já estamos organizando Para já liberar ela Juntamente com o aplicativo dela O que que acontece? Essa aqui na tela Já é a DEX Para vocês verem Que já é funcional A gente falou para vocês E insistiu Explicando Que nós não estamos falando O que vamos fazer Nós já temos ela Ela cria uma carteira Para você Como você pode ver Aqui no exemplo Ela te dá a opção De criar uma carteira Ou de conectar A sua carteira Existente da Metamask Vamos lá Eu vou criar um token BEP20 Vou criar uma carteira BEP20 Você pode criar a carteira Da rede MATIC Várias redes que tem Next Carteira BNB Como fala ARC20 Vamos lá Vamos criar uma BEP20 Que é o que a gente utiliza E é onde o nosso token está Você pode adicionar Novos tokens Ele já criou Uma carteira para você E você pode adicionar Um novo token Uma moeda Para você colocar Eu vou adicionar aqui agora Contrato da TBTCS Ela como não Já puxou automático O nome E os decimais Como ela não foi lançada Não vai ter um valor Mas já está adicionado o token Então aqui o que eu fiz Eu fiz a criação de uma carteira Eu criei uma carteira minha Aqui dentro E adicionei já Ele já puxou O BNB E a TBTCS Eu tenho a opção também De conectar minha Metamask Já vou fazer isso para vocês Aqui é para você fazer um backup Você vai ter 12 palavras-chave Se você fazer aquele backup Ou seja Você pode criar sua carteira aqui E utilizar ela na Metamask Na Trust Ou em outra Outra plataforma que você utilizar Deixa eu fechar aqui Senão vai aparecer minhas palavras Aqui vamos conectar minha Metamask Binance Wallet Connect Para você conectar a Trust Ou outra Vamos lá Metamask Já conectou Já puxou a carteira Puxou o saldo Quantidade de Bitcoin O STT Ele te dá a opção em depósito Isso aqui não somos nós que fazemos É uma terceirizada Você vai clicar em depósito Você pode abrir E fazer depósito Em dinheiro Vamos para a parte de Voltar na carteira Aqui Você pode ver o histórico Da sua carteira Aqui em transações Todo o histórico Tudo que já foi feito Na sua carteira Fica ali salvo E aqui Para você fazer uma troca Um swap Vamos colocar assim Um swap Você vai adicionar o que você quer Como você envia E o que você vai receber Vamos colocar aqui Que eu quero comprar BNB Com Como só está adicionado Só Ele só vai puxar aqui O que está adicionado aqui Se você quiser adicionar o STT Qualquer coisa Só se você copiar e colocar Vamos voltar aqui na troca Eu quero comprar TBT E vou colocar BNB Por exemplo TBT Vamos lá Colocar 3 BNB Eu não tenho esse estado Então ele já ficou vermelho Aqui explicando Vamos aproveitar a oportunidade Show de bola Deixem esse like Compartilhem Se inscrevam Ativam o sininho E Falou Ativam o sininho Ativam o sininho Ativam o sininho Ativam o sininho